E aí, povo lindo desse YouTube, como que vocês estão? Hoje a gente vai testar novidades, Nina Secrets, Ruby Rose e Vizela. Gente, tô aqui com alguns lançamentos da Ruby Rose lá da Beauty Fair. Eles estão me mandando, então fiquem tranquilas que eu vou ter um vídeo exclusivo com todos os lançamentos, base fluida, tudo. Mas o que eu tenho aqui hoje é a nova esponjinha Fuse Mood, olha só. E o primer facial que a gente vai testar. Vamos lá, gente, eu vou começar. Vocês viram que eu retoquei minha sobrancelha, né? Eu tirei a micropigmentação e fiz outra. Eu fiz uma bem natural, só que ela tá cicatrizando, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver os pelinhos da sobrancelha. Mas a ideia é ficar ainda mais natural do que isso. Vamos ver como vai ficar. Eu tô ansiosa pra ver como vai cicatrizar esse negócio. Eu fiz aquele tipo nano blending, sabe? Que é um flow brows, que chama em vários nomes que a galera inventa. Mas na verdade é um negócio bem... Como eu não vou a passo? Um negócio bem natural. Hum, olha só. Eu vou começar com a sobrancelha, então. A Vizela lançou isso aqui, ó, que é o Brow Up. Quando eu fiz esse procedimento, eu queria muito deixar minha sobrancelha bem pra cima. E assim, calhou. E a Vizela lançou isso aqui, ó. Nessa caixinha. E ele é, gente, uma pomada. Ele é uma cera. Vou mostrar a caixinha pra vocês. Olha que fofa. Eu gosto que a Vizela, gente... É bom pra quem é organizado, quem tem toque, essas coisas. Porque tudo que eles lançam, eles têm um padrão de embalagens. Então, todos os produtos de sobrancelha têm essa mesma cartela de cor, com essas mesmas fontes. Tudo bonitinho. Vizela, deixa o coração quentinho, entendeu? Vix Lamination. Ele é uma cera transparente. E, gente, isso aqui é bom pra quem tem aqueles bigode. Que você quer deixar assim, tipo o do Bob, sabe? Bom pra quem tem bigode. Pra quem quiser usar no bigode. Entendeu? Arrumar aqueles cabelinhos. Acho que até pra fazer aqueles baby hair que fica colado na testa. Que ele tem uma potência. Uma potência que vocês vão ver. Ó, eu pego assim, tá vendo? Gente, vocês estão vendo essa fumacinha aqui, ó, do lado? Isso aqui, ó. Eu tô usando um... Um negócio com um cheirinho de lavanda. Ah, que delícia. Então, se vocês verem uma fumacinha, é isso, tá? Não se assustem. Bom, chama no Zoom. Que agora eu vou mostrar pra vocês, bem pertinho. Eu não deveria estar usando isso aqui assim. Porque minha sobrancelha tá cicatrizando, né? Mas, gente, eu tenho... Ah, e outra. Ela cortou todos os meus pelinhos. Então, vocês vão ver que alguns estão grandes, tipo esse. E o outro estão curtinhos. Mas, ó. Olha como ele fixa. É isso. Esse produto é loucura. Não tá bonito, porque minha sobrancelha tá com tamanhos diferentes. Mas eu já usei isso aqui. Já usei no bigode do Bob. E ele é muito bom. Você não precisa, necessariamente, deixar aquela sobrancelha pra cima. Porque não é todo mundo que gosta, né? Mas, gente, só o fato de deixar sua sobrancelha no lugar, penteadinha. Você que tem os fios mais caídos, assim, igual os meus. É mara. E dura horrores. Porque ele não é igual uma máscara de cílios. Isso aqui é uma cera pra fixar mesmo. Quanto mais você passa, mais ele vai fixar. Não vamos mentir que minha sobrancelha não tá bonita desse jeito, porque ela tá cicatrizando. Aí os pelinhos estão tudo cagados, né? Mas dá pra vocês terem noção do produto, não dá? Lá no site da Vizela tem... No site não. No Instagram deles, eles mostram como fica. Quem quiser comprar, eu vou deixar o meu cupom de desconto, que é o Gab15. Gente, o site da Vizela tá cheio de coisa. E meu cupom dá 15%, né, povo? Vocês podem comprar o que vocês quiserem no site deles, que tá dando 15%. Assim. Amei esse lançamento, Vizela faz tudo mais uma vez. Deixa eu só dar um tchablau aqui pra ficar bonita. Olha, ela já tá endurecendo. É loucura isso aqui. Bom, vamos de primer, que eu vou passar a base. A Ruby Rose chegou chegando no mercado. Gente, eles mudaram, assim, todos os produtos. Tem base fluida, tem corretivo hidratante. E essa é a nova pegada, ó. É a Fios Mood, que tem esses tons de roxo bonitinho. Esse primer aqui, ele reduz a aparência dos poros e linhas finas. Tem vitamina E, ácido hialurônico, proteína do arroz. Ah, uma coisa que eles falaram pra gente, é que todos os produtos de maquiagem, eles têm ativos que vão cuidar da pele. Por exemplo, toda essa linha Fios Mood aqui, tem ácido hialurônico na composição. Então, já tá cuidando da pele também, né? Vou passar aqui de um lado só. Ah, tá, eu lembrei agora. Ela falou que é um primer hidratante. Diferente dos primers que a gente tá acostumado a ver da Ruby Rose. Ah, eu gosto, gente. Eu adoro essa pegada hidratante. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele é branquinho assim. Reduz a aparência dos poros. Nossa, ele é hidratante, mas ele tem uma pegadinha assim. Acho que é por causa da proteína do arroz, quer ver? Tem proteína do arroz? Tem proteína do arroz. Parece a pessoazinha, um pozinho de arroz. Nossa, eu amei a textura desse primer. Hum, gente, ele dá um blur real. Mas não é aquele primer siliconado, sabe? Que dá aquele blur, pá, na cara. É, sim, um negócio mais sutil. Amei, amei a textura. A Ruby Rose. A Ruby Rose tinha que liberar um cupom de desconto, né? Pra vocês poderem comprar lá também com desconto. Amei. Deixa eu prender minha franja pra gente conseguir testar as outras coisas. Gente, primeiras impressões desse primer aqui, dando meu veredito. Eu amei, amei, amei a textura. Ele conseguiu juntar duas coisas muito boas. Um primer hidratante e um primer que realmente diminui a aparência dos poros. Ele dá aquela aparência de blur real pra pele. Na câmera, vocês vão conseguir ver pouco. Mas quando você aplicar na sua pele, você vai sentir essa diferença. Dá até uma leve matificada, assim, na aparência da pele. Agora, vamos de base com essa esponjinha. E assim, o que eles me disseram? Assim que você olha, você já consegue ver que essa esponjinha, ela é mais porosa do que a primeira. Você bate o olho e já vai ver isso. Ela é bem macia, ó. E aí vem carimbado aqui o Ruby Rose Fuse Mood. E ela tem esse corte. Deixa eu só lembrar, porque é outra esponjinha. Eu acho que tinha esse corte, né? Eles falaram que tem. Deixa eu só confirmar. Ó, gente, tinha um corte, mas era diferente. Essa foi a primeira esponjinha que eles lançaram. Foca! Que é muito boa, só que o corte é em cima, ó. Eu gosto desse corte, porque ele encaixa bem aqui no cantinho do olho. E esse aqui, o corte, é embaixo. Entre cortes, eu prefiro esse aqui. Esse corte aqui encaixa melhor aqui. Eu quase não uso essa bunda dessa parte aqui, entendeu? Mas vamos ver na prática. Ah! Não tava gravando? Gente, me odeio! Eu apliquei a base e não tava gravando, cara. Falei um monte de coisa. Ai, a humilhação, ela vem, né? Continuando. Molhei a esponja, apliquei. Ela é mais porosa. Eu gostei mais, mas o que eu tava falando que... Ah, de aplicação. Vou terminar de aplicar, vocês vão ver. Essa esponja com essa porosidade, essa maciez, porém com esse corte aqui, ó. Que encaixa... Gente, vou passar corretivo. Isso aqui é maravilhoso. Sei lá, com pó também. Esse corte, eu não uso muito. Mas continuando. Eu tava vendo ontem que a cor de 2022... Bruna, coloque aqui o Pantone de 2022 pra galera ver. É tipo esse roxinho aqui, né? É um lilás. E a Ruby lançou a nova coleção de makes toda nesse tom. É tudo roxinho. Aí fica a pergunta. A Ruby fez de propósito, pensando ou foi assim? A cagada que deu certo. Porque eu nunca sei quando sai a cor do ano. Seguinte, né? Tem uma data específica aí. Eu vi essa semana, enfim. Essa semana que eu estou gravando, que na verdade hoje é dia 11 de dezembro. Então... Vocês vão ver esse vídeo bem mais pra frente. Gente, eu gostei muito da aplicação. Eu prefiro essa do que essa. De acabamento mesmo. Agora vamos curtir. Gente, eu vou... Eu vou fazer igual a Tainara. Só pra ver o que eu sinto. De não selar o rosto ainda. Vou aplicar todos os produtos. Sem selar com pó e deixar pra fazer isso por último. Vamos continuar na pele? A Ruby Rose também lançou junto com esse Game On aqui. Essa linha Game On. Quatro tons de blush. Eu sei que eu tô atrasada pra testar. Mas vamos testar agora. Ah, gente. Falar em blush. Eles lançaram também nessa linha Mood. Esses blushes aqui. Ó. São quatro tons. Gente, eu vou dar uma diferenciada. E hoje eu vou passar o mais escuro. Geralmente eu sempre pego o mais clarinho. Não. Eu vou pegar o marrom. O marrom alaranjado. É minha cartela, né, gente? Gente, de blush líquido eu gosto de aplicar com esses pincéis que são duo fiber. Sabe? Que ele tem a fibra... A cerda grande e pequenininha. Ai, que cor linda. Nossa, é muito pigmentado. Eu passei muito. Olha, tem uma espalhabilidade boa. Ó. Aí a gente vem aqui, ó. E dá uma esfumada. O bom de não selar a pele é isso. Eu vim aqui com o restinho de base, ó. Deu uma esfumada nas bordas e ficou mais natural. Boa ideia. Ai, gente, ele é bem pigmentadão. Tipo, eu passei demais. Eu acho que eu vou até tirar um pouco. Então não vai dar muito certo. Isso aqui vai ficar demais. Nossa senhora aqui. Eu exagerei. Meu Deus! O que eu tô fazendo? Nossa, esse aqui ficou perfeito. Vem de zoom, bebê. Ó, pra vocês conseguirem ver. Ó. Tá vendo? Agora aqui eu exagerei pacas. Ele pigmenta bem, hein, gente? É assim, aquele blush que vai durar. Porque quando o blush é líquido, você depois sela a pele, dá uma retocada com blush em pó. Enfim, ele tende a durar muito mais. Eu sou fã desses blushes líquidos aqui. Eu gostei muito das quatro cores. E agora a gente vai para a senhora paleta da Nina's Secret. Ela lançou também nos tons roxos. Será que a galera já viu o tom de 2022 e falou, vamos fazer um negócio roxo? Porque roxo tá muito em alta, né? Olha que linda essa paleta. Parece uma joia, né? A primeira paleta dela, gente, tem uma qualidade incrível. As sombras são muito boas. E a segunda, vamos ver se tem a mesma qualidade. Ó, paletinha pequenininha. Eu gosto assim. E aí você abre a tampa. É toda de espelho aqui. Super prático quando tem esse espelhão. Olha aí. Tudo pra gente. E são oito tons. Aqui embaixo, todos os tons mates. Tons neutros, rosa, roxo e preto. E todos os tons brilhantes. Agora vamos de swatch. Primeiro eu vou pegar os tons mates. Olha isso aqui, povo. Socorro. Achei as sombras bem pigmentadas. Agora vamos com os swatches dos brilhantes. Eu já tô de olho num aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui pro final de ano. Ano novo, Natal. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. É isso que eu gosto. Eu gosto disso. Ah, gente. Não tem... Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. A pessoa não consegue nem se conter. Nossa Senhora. Olha. Não, é perfeito. Não dá jeito, não. Gente, vamos que eu tô até empolgada. Meus pincel tudo sujos. Que eu gravei com a Tainara e não limpei nada. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou começar, obviamente, não é nenhuma novidade. Que eu vou começar com roxo. Com roxo, não. A louca. Com marrom. Eu quero dar um fundo. Nossa, ó. Vem bastante no pincel. É uma sombra que... Ela é compacta, mas não é aquela coisa compacta ruim de pegar, sabe? Ela dá uma esfareladinha. E aí, ó. Não tô com a pálpebra selada, tá? Tá só com corretivo e base. Então eu vou aplicar aqui. Ó. Ele é um tom, gente, mais acinzentado. Que eu acho que faz muito sentido ser um tom acinzentado de marrom. Porque o roxo é uma cor fria. E um tom marrom acinzentado é um marrom frio. Aí, orna mais, sabe? Lembrando que eu estou com a pálpebra melequenta. Então, isso conta. Eu acho que quando a gente tá com a pálpebra melequenta, pra esfumar, é um pouco mais difícil. Porque a sombra gruda mais. E assim, eu achei muito bom. Olha. Oh, my God. I'm so happy, you know, girls. I'm so happy with this. Nossa, que sombra linda. Tô muito empolgada. Olha, gente. Temos aqui um marronzinho. E você vê que ele tem um fundo arrocheado bem de leve. Porque ele é um marrom bem frio mesmo. Tipo um acinzentado, arrocheado, sabe? Pra esfumar melhor esse marrom, vou pegar esse tom aqui. Rosinha. Também, ó. Solta fácil da paleta. Vem aplicando com o pincel gordinho. Gente, isso aqui é uma coisa que eu vejo muita Thay fazendo. Então, eu tô me inspirando nela. De pegar um outro tom pra esfumar. E eu acho que, olha, você dá mais uma cor pra sombra, né? Fica bom. Aí a gente vem esfumandinho assim, ó. Agora, povo. Com o pincel. O mesmo pincel que eu usei o marrom, eu vou pegar o roxo. Que agora vai carcar nesse roxo aqui. De cor. Tipo, eu quero pigmentar bem. Ó. Gente, ele pigmenta bem por cima de outra sombra. Tá vendo? Quanto mais fofo o pincel que você pega, mais esfumado ele já vem aplicando. Se você quer bem pigmentado, pega um pincel mais durinho, sabe? Deixa eu pegar aqui. Gosto muito desse pincel aqui da Sigma. Que é o Firme Blender. Ele é durinho mesmo. E aí você vem, ó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Vem só dando batidinhas. Aí ele pigmenta muito mais. Aí eu vou colocar aqui. Não vou subir muito no calm. Vou misturar esses dois tons aqui. Porque eles são maravilhosos. Meu, eu tô muito impactada como essa sombra é boa, sabe? Essa daqui do... Essa brilhante, ela vai... Você vai esfregando a sombra, não para nunca. Ela é muito pigmentada. Então vamos com esse tonzinho aqui. Mais aqui pro centro. Olha o brilho disso. Essa paleta, gente, apesar dela ser uma paleta mais colorida, Todos os tons têm uma pegada neutra. Você vê que o roxo, ele é um roxo mais apagado, Mais, tipo, queimadinho. Não é nada muito aceso. Então por mais que você compre uma paleta colorida, Você consegue fazer vários tipos de look. Até os looks mais sérios, assim. Pra uma maquiagem mais social. Sabe? Você que gosta de trabalhar toda arrumada. Eu gostei muito, assim. Tem uma pegada séria essa paleta. Aquela coisa, uou, extravagante. Ó, agora isso aqui, Que não tem como não usar neste cantinho interno. Hum, meu Deus. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Eu tô muito apaixonada. Nossa, eu acho que essa é a minha preferida. Mais que a outra. Apesar de ser que não serem os meus tons frios, Porque eu sou do tom quente. Eu amei essa paleta. Olha só com o preto. Gente, assim, a qualidade dessa sombra pra mim superou tudo. Tudo, 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 tudo. Não tenho palavras pra descrever o acabamento, a qualidade, tudo. Não, sério. Nina, parece que eu paguei, sei lá, 300, 400, 500, 1000 reais dessa paleta. Gente, juro, a qualidade é surreal. Você vai comprar e não vai se arrepender. Tô muito feliz com o acabamento, com a esfumação, com as cores. É tão elegante, sabe? Não é aquela coisa, pá, me sentindo uma mulher de negócios com essa maquiagem que eu amei. E aí, ó, tô deixando tudo aqui na descrição pra vocês, cupom de desconto. E é isso, um beijo. Tchau.